Kling 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 Clare aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente fraco? Pra se esperem botar Quer ficar com dente fraco? Pra se esperem botar Quer ficar com dente fraco? Pra se esperem botar Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Quer ficar com o dente e cair? Quer ficar com o dente e cair? Índio fome e chata, índio fome e chata Índio fome e chata, índio fome e chata Caralho é outro igual esse não tem Caralho é outro igual esse não tem Quer ficar com o dente e cair? Passa esperbo a cair Caralho é outro igual esse não tem